Buenos dias! E aí, queronline? Toda produzida, cheirosa Pra gastar, né, mano? Lá é pra rua agora fazendo as compras E eu vou pra onde? Vou ajeitar o ar Do carro, rapaziada, é isso mesmo Vou trocar o gás, não trocar não Vou botar o gás, porque o gás já tá baixo já Então vou reabastecer o gás do ar Trocar o filtro de De ar também Que tá podre, senão a gente vai ficar Cheirando aquele fungo do filtro de ar E não é bom, né? A gente vai dar o talento Ai, isso ali dá imunidade, gente O que? O fundo? Tá doido? Mas é isso, vamos embora E hoje também, gente Eu até levei os materiais pra casa Pra tirar, remover todo o adesivo Da CB Twist, porque Eu tomei uma decisão Eu vou vender A CB Twist, tá? Já tá Decidido, batido o martelo Que você clare em tudinho direitinho E a melhor opção é eu vender A CB Twist, beleza? Não sei se Eu vou pegar outra moto Eu tô pensando ainda Tá naquela coisa, né? Mas esses dias todos aí Acho que já faz Já vai fazer um mês já Que eu tô andando só de carro Não tô andando na CB Twist A CB Twist tá guardadinha em casa Eu vou tirar todo o adesivo Vou pintar as rodas Vou pintar o tanque dela também Porque pra quem assistiu Todos os vídeos que eu postei com a CB Twist Sabe que a gente lixou Pra afinar mais o verniz Que o verniz tava se desplacando todo Então a gente lixou pra poder envelopar A gente envelopou, ficou bonitinha Mas aí eu vou vender Eu quero vender a moto Ela toda no grauzinho, né? Toda filezinha Sem adesivo Originalzinha A gente vai fazer essa pintura aí Essa semana Eu vou levar pra o pintor Então por isso que eu vou tirar hoje o adesivo E ele vai dar o talento lá Quando ela estiver pronta Eu vou anunciar a venda Na verdade tá anunciado Então se você aí Que é daqui de Carpino Ou da região Quiser comprar Só entre aí em contato com a gente No nosso Instagram Que tá aí na descrição do vídeo Beleza? Beleza E o trânsito tá pegado hoje já Viu, mano, ó De manhã já é o que? 9h14 E o trânsito já tá assim, ó É, meu parceiro Então se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Deixa o seu joinha E ativa o sininho de notificação Pra você tá recebendo Todos os vídeos que a gente postar Só assim você não perde Nenhum dos nossos vídeos A gente tá postando um vídeo por semana, gente É porque eu fiquei doente Então bagunçou toda a minha vida Então eu vou voltar aí Com mais vídeos aí Na semana, tá? Prontinho, gente Botei aqui no GPS Pra poder ir lá na Na eletrônica do mano Tá ligado? Porque ela já não tá mais aqui com nós Acabou de descer ali Deixei ela ali, né, mano? E aí eu vou ajeitar o ar agora Tô pertinho logo ali Suaves Vamos embora, eita Vai, meu filho Opa aí, o caramete tá cara Aí o cara bate Quem é errado é quem? É nóis Bateu do lado dele Gente, eu cheguei Agora Tá dizendo que é por aqui Isso, aí eu vou ligar pro mano, né? Gente, que calor é esse, hein? Chove aqui em Carpina Mas tá doido, né? Eu acho que o calor Aumenta mil por cento, mano Tá doido Aí eu tô ajeitando o ar também Porque ninguém aguenta, né? Quando eu viajo com o Keralani no carro Cara, é sofrimento Também a gente vai viajar A gente vai viajar bem no mês de chuva E carro sem ar condicionado chovendo É melhor passar calor Do que sem ar condicionado na chuva Aí é complicado Porque embaça tudo O cara não vê nada Aí eu tenho que fazer isso logo Porque a gente tá indo viajar Pra deixar ela tudo no stink, hein? No grauzinho Gente, olha a situação Do motor do Celta, mano A sujo, viu, rapaziada? Põe aí, ó Cheio de folha Poeira Que só morrinha Porque, mano Ele fica debaixo do pé de árvore E fica lá na frente da loja também Aí, ó Fica desse jeito Mas eu vou dar o talento nele Vou levar pra estética E vou dar o talento nesse motor Agora, rapaziada Mano, agora tá atinindo, viu Filé Troquei o filtro E joguei um gás novo Já era Filézão Olha Ah, sabe o fresquinho agora Que bom demais, gente Tá calor demais Tu é doido Vamos agora pra casa da vovó Né? Porque querolagem não tá pronta ainda aqui na rua Quando querolagem Vem pra rua, meu amigo Aí, verdade Eu vou comprar só duas coisinhas Mas passa Amanhã Todo dia no centro, mano Andando Mas hoje eu dei uma missão pra ela Hoje eu dei a missão De ela comprar o presente da minha mãe Tá ligado? E do meu pai Porque meu pai completa ano hoje E amanhã É O dia das mães Então meu pai completa ano Um dia antes do dia das mães, mano Então é dois presentes De comprar o presente pro meu pai E o presente pra minha mãe Vai dar certo E aproveitando Quero desejar Um feliz dia das mães aí Pra as mamães Pra todas as mamães Do Brasil e do mundo Que Deus abençoe vocês Vocês são a guerreira Né? Que mãe é guerreira Né, mano? E é isso, tá? Então um abraço Um beijo pra vocês Gente, eu vim aqui na casa da minha avó Que eu tô me mijando, mano Tô tomando muita água Tá ligado? Aí Fico me mijando toda hora, mano Entendeu? Eu tô tomando Três litros de água por dia Isso aí, mano Na verdade é o mínimo, né? Que a pessoa tem que tomar Também tem que ver a questão Do peso da pessoa Do tamanho Da estatura, né? Que também Não é assim Né? Você vai lá A pessoa diz assim Toma aí cinco, seis litros de água E você vai e toma Também não é assim Pra não se prejudicar Mas eu tô tomando Três litros de água Ih, dá vontade de mijar toda hora, mano Eu vim aqui na carreira Na casa da minha avó Tô quase mijando nas calças Ô, mano Não tem daquele suco Mas não Só tem desse Não é desse, né? Suco, uva Esse é o pérgola Esse daqui Esse aqui não sei não Não tá vendo preço não Gente, a gente veio comprar suco de novo Mas esse é mais caro do que esse, uva Mas eu levo esse daqui De R$13,98 Mas esse aqui é um litro e pouco, hein? Sei lá, tô vendo ele tão assim clarinho Aí já tomou Essa venda Foi? Não lembrou não Ah, que ele tem um negócio do... Ah, fui Isso aqui é mais que esse aqui? Um litro É um litro E esse? Um litro e R$3,50 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 de um copo Olha esse aqui mesmo Gente, a gente achou do outro aqui, ó R$9,48 Então já é levado mais caro E é o mesmo volume de litro Um litro e R$3,50 Ainda vou levar um fardão desse sim Sai quanto o fardão? R$5,60 Ah, que boa Isso aqui mesmo Eu tô acostumado, já sei como é que é Gente, levaram o meu carro Levaram o meu carro, mano Eu achei esse aqui por ali jogado Não sei se esse aqui era o meu Acho que é isso aqui mesmo Peguei por ali Roubaram o meu Gente, cheguei em casa E agora a gente vai aqui desmontar As peças da CB CB tá aqui Já tá empoeirada a bichinha, viu? Tá lavada nela Dá uma geral Olha ela aqui, ó Tá empoeirada Até teia de aranha tem, mano Vamos mudar algo, tá lento Olha, teia de aranha Tá aqui, gente Tá parada Pra não deixar ela parada Melhor passar pra frente A gente vai tirar todo esse cromado dela Beleza, deixar no vermelho normal, né? Deixar todo originalzinha Pra quem quiser pegar Aí quiser mudar a cor Aí ele vê o que faz Vamos tirar o adesivo desse cromado E tirar o adesivo do tanque, né? A gente vai tirando aos poucos Porque eu acho que hoje não vai dar tempo De fazer isso tudo Mas é isso, mano É com muita pena mesmo Muita dó Que eu tô pra vender a CB, né? Que aqui é um sonho, né? É um sonho que eu tinha e tenho, né? De possuir, mas... É... É... Eu não consigo mais ficar com ela Não é por condição financeira Pra quem tá a tempo já acompanhando Que eu já venho dizendo Que tô com vontade da Fim ACB, né? Por causa das minhas limitações mesmo Meu quadril tá zoado O meu joelho tá zoado E a CB tá muito desconfortável pra mim Aí eu tô optando por uma coisa mais confortável Mas como eu falei pra vocês É um negócio que eu não sei Se eu vou apanhar outra moto Se eu vou ficar só no carro Eu não sei Mas primeiro Eu quero vender ela Pra ver o que que eu vou fazer Pronto, gente Tirei todas as peças Aqui a estampa Para a lama Ficou só o tanque no lugar ali Levar ela pra pintar o tanque, né? Depois que eu tirar o adesivo do tanque Vamos pintar o tanque E pintar as rodas, né? Deixar tudo originalzinho No padrão Vou repor o adesivo original dela E filé pro próximo dono Bom dia, rapaziada Gente, já estamos em outro dia Já a CB tá aqui, ó Toda tirada já o adesivo Olha a CB É, opa Tiramos o adesivo para a lama Das peças Tá com vermelho original agora E agora a gente vai tirar o que? A cola do tanque Porque ficou cola, viu? O tanque tá forrado de cola Olha a zoadinha Chega a tá pegando, mano De cola Mas é isso Vamos tirar aqui a cola agora Tô com um removedor de cola aqui, ó Ele não é tão bom Mas acho que vai dar pra tirar aquela cola Estopa Tá aqui também, né? Pra remover a cola E já é Aí eu removendo a cola aí No grau Amanhã Eu vou tá levando Pra o mano Começar a fazer a pintura dela Beleza, rap? Quando eu fizer a pintura Eu vou dar a lavada Deixar no talento E aí sim Eu anunciei E mano Eu comprei Vocês lembram, né? Que eu fiz o vídeo Dessa peça aqui, ó Ele comprou, né mano? Cara Eu gastei pra caramba nessa peça Deu Foi 600 reais, mano 600 e uns quebrados É esse bagulho aqui, ó Ou foi 500 e pouco Foi por aí, mano Foi que foi em 600 Eu vou tirar isso aqui Tá ligado? Que eu não vou vender ela junto com isso A não ser que o cara queira Aí lá na oficina do mano Eu vou pedir pra ele retirar Botar os parafusos original dela Que veio, né? E aí tirar esse daqui Que eu vou vender a parte É, mano Que aqui você reparar dali Foi cara, mano Foi em 600 conto Aí dar assim as outras É complicado Não sei se eu borrifo Já na bucha Ou borrifo já no tanque O que é que eu faço agora? Acho que eu vou Espirrar aqui no tanque E na bucha também Tá ligado? Que aí já vai agindo ali E a gente vai esfregando Pronto, agora eu vou esperar Agir um pouquinho aqui Negócio de um minutinho Tá ligado? Esperar agir Aí a gente começa a esfregar Tá saindo até fácil, mano Ó Ixi, ligeirinho, mano Aí Top Nossa, é só esfregar Prontinho, gente Terminamos Olha aí Tá feioso assim Porque tá lixado, né, gente? Ligamos a cola Certo? E agora é só montar ela E levar pra pintura Que agora é só com o pintor Né? Vai sair tudo esses Coisas aqui, ó Tá vendo? De cascado já Né? Esse adesivo também vai embora Vai pintar ela geral Geral não, né? Só o tanque e roda É isso Vamos montar agora E amanhã A gente leva pra Pra oficina E lá vai ficar filé Prontinho, gente Tá aí Toda montadazinha Agora é só pintura E lavar Pintar as rodas E o tanque Tirou pro ouro E tá pronta pro próximo dono E, gente Quem pegar essa moto aqui Não vai ter dor de cabeça Tá ligado? Eu vou deixar ela no grauzinho Ela não tem problema de motor De nada, mano Tá pegando normal Tá ligado? Filé, filé Quem pegar ela É só botar gasolina E andar Tá ligado? A moto só tá parada aqui, mano Ó Tá aí Não ando muito com a moto Vou até mostrar A quilometragem dela Pra vocês verem E é isso, rapaziada Então tá aí A moto tá lançada Vou vender Né, mano? E Espero que o dono dela Use bem dela Usufrua bem Porque é uma moto Mano É uma moto muito boa 250 Econômica Não Não deve dizer nada É mesmo que o Atitano Isso aí Muito boa mesmo É muita pena, mano Dar fim a ela Porque eu acho ela muito linda É uma moto que eu sempre quis ter Mas infelizmente a vida é assim E eu tô triste, mano Tô triste, né? Não é porque É o bem material É, Beto, não sei o que Mas, mano A gente lutou pra conquistar Né, mano? Não foi fácil Mas é isso A vida é assim Tem idas e vindas E só pra andar pra frente Vamos andar pra frente Vamos ver que o futuro Reserva pra nós, né? E eu também tenho que Preservar a minha Minha saúde, né, mano? Que infelizmente Não tá dando pra ficar Com as minhas limitações Mas é isso Bora pra frente Vou ligar aqui a moto Pra vocês verem, ó Ó, ela tem 27.322 km rodado, mano Somente, tá ligado? A moto, ó Já faz o que, ó Um mês já que tá aqui parado, ó Tá pegando Filé A questão aqui é só o tanque mesmo, né, mano? O tanque tá feioso Pintar o tanque E dar um grão na roda E já era Beleza? Filé, filé Nem 30.000 km rodado tem Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixa o joinha pra nós E ativa o sininho de notificação Pra você não perder Nenhum vídeo aqui do canal Beleza? Tamo junto E é isso Valeu Fui!